Fala galera, fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês galera, e no vídeo de hoje mais um tutorialzinho aqui pro Xbox One Vocês gostam muito desse vídeo, então se você curte esses vídeos de tutorial pra Xbox One, pra console Se você também tá curtindo a nossa série aí de benchmark pra PC Já chega como, deixa aquele like, se inscreve no canal pra ajudar a gente aqui no trampo Que tamo trabalhando aqui tensamente pra trazer vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera, como vocês viram no título, eu vou ensinar vocês como usar o Discord no Xbox One Porque muitos tem problemas e por ele não ser algo oficial, ele tem alguns bugs e alguns probleminhas que muitos não conseguem resolver Então aqui nesse vídeo, além de eu mostrar pra vocês como usar ele, eu vou dar algumas dicas pra vocês conseguirem usar ele de boa Porque ele é muito simples de usar, eu fiz teste recentemente e ele passou em 100% dos testes Ele teve uma atualização agora recentemente e agora deixaram ele muito mais liso pra rodar no videogame E muito mais usável né, porque antigamente ele não era usável Esse aplicativo ele era muito bugado, mas muito bugado mesmo Eu vou falar até pra vocês o que acontecia e hoje o que não está mais acontecendo mais, pelo menos até por enquanto Então, bora lá pro vídeo Então vamos lá galera, primeiro de tudo vocês vão pesquisar esse aplicativo aqui chamado Quarel Como eu falei, o explicativo já é conhecido de antigo, se você já usou ele, baixa ele de novo que eu vou te ensinar a como usar ele agora Porque agora ele está funcionando, agora ele está funcionando Então depois de você pesquisar, você pode vir aqui e pesquisar Quarel Até se você pesquisar o Discord ele vai aparecer aqui ó, como Quarel Cliente Depois que você instalar o Quarel é só você abrir ele Então depois disso, aparentemente você já fez tudo Mas eu vou dar algumas dicas pra vocês Porque o videogame, vocês sabem, ele é que nem um computador tá E o Discord ele é um programa que ele funciona em segundo plano Então muita gente fala, ah meu Discord fica desconectando, ele fica caindo Por exemplo, eu estou conversando com um amigo meu e ele caiu do nada Sabe por que isso? Aqui nesse momento eu estou usando o Quarel em primeiro plano Como vocês podem ver eu estou com o Quarel aberto E aqui da lista ele é o primeiro que está aberto Se eu estiver em uma chamada e eu fizer isso aqui Abri um jogo, por exemplo, abri o Pass Nesse momento o Quarel ficou em segundo plano Isso tá certo Você vai abrir o Quarel e depois abrir o jogo Mas eu aqui do Pass, se eu for pra outro jogo O Quarel ele já vai estar em terceiro plano E isso pra um videogame, que nem o Xbox One Que a memória RAM dele, ela é limitada Normalmente, quase 99% dos casos Esse que dá o bug Aí normalmente vai cair a sua chamada Que você tá em cal Porque o Quarel ele já não está mais em segundo plano Ele está assim em terceiro plano Então uma das dicas pra vocês é sempre assim Vai jogar um jogo, vai jogar com algum amigo seu no Discord Abre primeiro o Quarel, entra depois no jogo Aí se vocês decidirem trocar de jogo, volta no aplicativo do Quarel Pra depois ir pro jogo, pra sempre o Quarel ficar em segundo plano Uma outra dica também é você vir aqui em configurações Você vai vir nesse simbolozinho aqui ó, do dedinho Você clica aqui e aqui tem essa opção avançada Com pressão de dados Isso daqui, normalmente ele vem ativado Normalmente isso aqui vem avançado Se você sentir que você tá escutando os caras com muito corte Ou os caras tão falando que a sua voz tá cortando muito Desativa isso aqui Que as vezes pode ser isso aqui Infelizmente Isso também tem no PC No aplicativo do PC também tem uma configuração parecida Que se você deixar ativada ela vai consumir mais a CPU Mas em pra alguns casos você desativando melhora E em pra alguns casos você tem que ativar Então isso daqui é muito relativo Principalmente se você tem um Xbox One mais antigo Isso é muito mais relativo Então também se você sentir, não custa nada Vem aqui, desativa, testa Fica uma meia horinha conversando com um amigo seu Pra ver se vai dar diferença Essa outra opção daqui em cima também é bom Conexões limitadas Se você não tem uma internet tão boa Ativa isso aqui Porque ele não vai aparecer as imagens Por exemplo, alguém enviou uma mensagem no chat Do seu Discord Isso daqui não vai fazer aquela imagem se carregar pra você Sem ter que você clicar E com isso consumindo menos da sua internet E lembrando que a sua internet pode ser de 1 GB No Brasil E você ter o videogame do Xbox One Que o Xbox One ele limita Então essas são minhas dicas pra vocês Espero que vocês usem o Discord Se você quiser entrar no meu Discord Link tá na descrição Entra lá, faça parte da turma Se você tiver alguma dúvida Use a barra dos comentários aqui Pra interagir com a gente Com a nossa comunidade Se você tem alguma dúvida Alguém nos comentários Às vezes pode ter respondido Ou eu mesmo posso ter respondido A sua dúvida na pergunta de outra pessoa Então fique sempre de olho nos comentários Leia a descrição sempre E tamo junto Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo É nóis que tá, nóis que fica Abraço por trás Beijinho no popote E fui! E aí